O motor de 600 cilindradas e cerca de 80 cavalos já está ajustado debaixo do capô. A equipe da Fórmula SAI da UFSM, composta por alunos de engenharia e desenho industrial, já realiza os últimos ajustes no veículo, que participará entre os dias 29 de novembro e 2 de dezembro, na competição nacional da Fórmula SAI, realizada na cidade de Piracicaba. O projeto funciona desde 2010 e já está finalizando o terceiro carro, que é uma versão aprimorada daquela apresentada no ano passado e tem diferenças ainda mais acentuadas do primeiro protótipo. Agora a gente utiliza o motor 4 cilindros, de 600 cilindradas, e no primeiro protótipo a gente utilizava o motor de 600 monocilíndrico, que muda totalmente o conceito do carro, desde a estrutura, o tamanho do motor, muda todo o projeto, desde o início. A gente teve que partir do primeiro para o segundo, foi praticamente um carro inteiro novo. A gente teve bastante tempo para projeto, a gente conseguiu concluir o carro num molde bem diferente do primeiro. A Fórmula SAI é organizada pela Sociedade dos Engenheiros Automotivos e promove competições universitárias realizadas na Austrália, na Europa, no Japão, nos Estados Unidos e no Brasil. As provas têm duas etapas. A estática, que avalia a segurança, custos, projeto e inspeção técnica, e a dinâmica, que analisa a aceleração, a resistência, a frenagem e a estabilidade dos veículos. Aqui na UFSM, a equipe é composta por 27 integrantes e funciona como uma empresa de fabricação fictícia. A principal diferença entre utilizar um motor e o outro é na estrutura, o espaço que você tem para acomodar todas as partes dos motores, no caso. Muda até o tamanho do escapamento, o espaço interno que você tem no cockpit. Apesar da equipe não fabricar partes como o motor, as rodas e a injeção de combustível, a Fórmula UFSM busca projetar o maior número de peças possível. O que não é produzido pela própria equipe, muitas vezes é fornecido pela universidade e pelos patrocinadores. O importante é a gente poder projetar a peça que a gente vai fazer, dimensionar ela e saber o material que a gente vai usar. Assim que a gente consegue ganhar pontos na competição de relatório de projeto e relatório de custos também. A gente trabalha em cima disso, utilização do material e projeto próprio da equipe. A etapa de Piracicaba funciona como uma credencial para a competição mundial da Fórmula SAI. No ano passado, das 22 equipes que participaram, a UFSM ficou com a oitava colocação. A etapa de Piracicaba funciona como uma credencial para a competição mundial da Fórmula SAI. A etapa de Piracicaba funciona como uma credencial para a competição mundial da Fórmula SAI. A etapa de Piracicaba funciona como uma credencial para a competição mundial da Fórmula SAI.